Fala meus amigos, minhas amigas, viajante que adora de viajar com a gente, que sempre está presente aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, se você chegou pela primeira vez também, volte lá, assista todos os nossos vídeos. Vocês vão ver que o nosso canal é bem eclético, né? A gente tem muita variedade, vários tipos de conteúdo, mas o principal é mostrar a beleza do Nordeste, tá? Então seja muito bem-vindo, vamos mostrar para vocês hoje mais uma cidade daqui do estado da Bahia. O nosso último vídeo foi gravado em Morro do Chapéu, a gente estava passando pela cidade e eu mostrei para vocês um pouquinho dessa cidade. E hoje eu vou mostrar para vocês Conceição do Coité. Conceição do Coité, que limita-se aí com Serrinha ao sul, Retirolândia ao norte, Aracia ao leste, Riachão do Jacuípe ao oeste, Ixu ao sudeste e Santa Luz ao noroeste. Uma cidade bem legal, bem bacana e também uma cidade que eu passo aqui direto, tá? Eu sempre passo assim, um pouco com pressa, sempre de carro. Dificilmente eu paro aqui, né? Para poder conhecer um pouquinho mais a cidade. Mas através desta viagem vocês vão ter noção e conhecer um pouquinho. Como eu falei, estamos aqui na BA-409, seguindo e já chegando aqui na entrada da cidade de Conceição de Coité. O município aqui está mais ou menos a 380 metros acima do nível do mar. A gente percebe também que é uma região plana, né? Quase a gente não consegue ver morros e montanhas. Mas uma região muito bonita, muito bela e quero mostrar para vocês. Essa BA-409 está com um pouco de buraco, né? Alguns trechos estão bem legais, a gente está andando bem tranquilo. Mas já chegando aqui na entrada da cidade a gente consegue perceber que tem muito buraco, né? Se você vir para essa região, tome um pouquinho de cuidado, né? Manera um pouquinho aí na velocidade para você não ocasionar algum acidente ou não sofrer algum tipo de dano aí no seu automóvel. Então, galera, essa região é conhecida aqui como a Rainha do Cisal, tá? É uma das principais atividades econômicas aqui do município, né? E se destaca aqui o cultivo do Cisal, sendo o principal explorador da região desse cultivo. O Cisal é cultivado principalmente no estado da Bahia e também no estado da Paraíba. Vamos passando devagarzinho aqui e eu já termino de falar para vocês. O Cisal é uma espécie de planta, né? Chamada agave cisalana. É através dessa planta que eles produzem uma gama de produtos como confecções de fios, cordas, tapetes, sacos, vassoura, artesanatos, acessórios, como componentes automobilísticos e outras coisas mais. Então, eles cultivam o Cisal, usam para a sua produção, fazem vários produtos. Eu mesmo não sabia, estou aprendendo agora. E também o forte aqui, eles cultivam a mandioca, o feijão e também o milho. Apesar de não ser desenvolvida, né? E na agropecuária, aqui eles destacam-se também na criação de bovinos, equinos, caprinos, ovinos e também aves. Vamos aí, galera. Vamos chegando aqui dentro da cidade. Eu já falo um pouquinho mais aqui para vocês, explicando um pouquinho mais dessa cidade bem legal, que é a Conceição do Coité. Como eu falei, eu passo aqui algumas vezes e só parei uma única vez para poder almoçar em um restaurante. Comida muito boa. Aqui já é a entrada da cidade. E como vocês já conseguem perceber aí, aqui já está um trecho bem legal, sem buraco. Você anda alguns quilômetros, alguns metros. Depois você acaba encontrando alguns buracos mais à frente. Mas, fora isso, é uma cidade muito 10, tá? Aqui também, a industrialização também se desenvolve no município, né? Além do beneficiamento da fibra e na fabricação de mantas, fios, né? Como eu disse para vocês. Também calçados, águas sanitárias, velas, bebidas, sacos, sacola, refrigerante. Tudo isso também são produzidos aqui na região. Então, a industrialização aqui contribui de uma forma significativa para o comércio de Conceição de Coité e de toda aqui a região. Estamos, então, aqui seguindo a nossa viagem. Uma viagem muito tranquila, bem agradável. Espero que vocês estejam gostando. Esse tipo de viagem é uma viagem que eu gosto de fazer. Tanto eu vou conhecendo um pouquinho mais, né? Vou contando um pouquinho das histórias para vocês. Se também deixei de falar alguma coisa, você que é aqui da região, pode chegar aí, pode comentar lá nos comentários. Que você também vai estar ajudando bastante. A gente já percebe que tem um movimento intenso aqui de carros, motos e também caminhões. E, novamente, aqui temos que ter atenção, né? Os buracos não param de aparecer. Eu tenho percebido aí em várias cidades, várias rodovias que a gente está passando. Muitos lugares estão sofrendo com esse tipo de descaso, né? As estradas aí todas esburacadas. E o governo sem tomar uma atitude, né? Para poder ajudar a população. A população, às vezes, tentam aí colocar a terra nos buracos, né? Resolve em partes, né? Um quebra galho. Mas aí com a chuva e também o vento, acaba tirando todas essas terras e os buracos aparecendo novamente, né? Podendo até ocasionar acidentes, né? Às vezes você vem de moto, bate num buraco, desequilibra. Ou até você tenta desviar, acaba fechando um carro, né? Acaba ocasionando aí acidentes, né? E, como eu falei, em várias cidades, a gente tem percebido que esses buracos estão fazendo parte aí das rodovias, né? Infelizmente. E com a chuva também acaba estragando, né? Aumentando mais os buracos, os caminhões passando, os pesadões. Então é isso, galera. Então vamos aqui, vamos entrando aqui na cidade. Do nosso lado direito, a gente pode ver aqui tem um poço de gasolina. Que show de bola. Tinha uma barraquinha ali, o rapaz também estava vindo ali algumas coisas, né? Coco, né? Você pode dar uma paradinha, tomar um coco bem gelado. E aqui no Nordeste, o coco é bem barato, bem baratinho mesmo. E a gente estamos aqui chegando aqui na altura do quilômetro 36, já dentro da cidade aqui de Conceição do Coité. Eu quero que vocês deixem nos comentários aí, se vocês já conheciam a cidade. Se sim, coloca lá, eu conhecia. Se vocês não conheciam, coloque aí, eu não conhecia, tá? É um prazer, galera. Eu tenho outras cidades aí que eu vou estar mostrando para vocês. E também, como eu disse no vídeo anterior, que eu gravei em Morro de Chapéu. Eu disse que a gente tinha colocado na nossa agenda gravar vários pontos turísticos, tá? E um dos próximos vídeos aí vai ser a Cachoeira do Ferro Doido. A gente fizemos aí uma gravação top. A gente fez aí um vlog. Também mostrei as cachoeiras, né? Através do drone. Como eu tinha dito também em alguns vídeos anteriores. Eu quero voltar a fazer voos de drone. A gente já está voltando. Estou mostrando os bairros aqui da nossa cidade também, né? De Paripiranga. Vocês sabem que eu sou da cidade de Paripiranga, que também faz parte da Bahia. E sempre saio de Paripiranga para poder viajar e mostrar para vocês lugares novos. Passando aqui no radar, né? 50 km por hora. Já dentro da cidade. Aqui do nosso lado esquerdo. Onde tem esse restaurante. Esse foi o restaurante que eu parei uma vez. Uma comida boa, né? Bem gostosa. Comida que só o Nordeste tem aquele saborzinho especial, né? Uma comida bem temperada. Que todos nós gostamos. Então é isso, galera. Chegamos aqui ao final do nosso vídeo. Quero deixar aqui meu forte abraço. E então até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então fique com Deus. E até lá. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri